Agora a participação da Rádio Capital AM de São Paulo com Luiz Carlos Ramos. Bom dia Luiz Carlos. Bom dia, bom dia ao ministro Aluísio Marcadante. A minha pergunta é a respeito do fato de o Brasil ser a sexta maior economia do mundo, os indicadores econômicos são realmente positivos e essas informações a respeito da utilização de estudantes brasileiros com apoio do exterior, isso é tudo muito positivo. Eu gostaria de saber do ministro o seguinte, que é por sinal professor na PUC aqui de São Paulo, mas o senhor sabe que muitas vezes quem acaba pegando vaga em universidade pública é geralmente aquele estudante de colégio particular de camadas mais altas economicamente. O senhor acredita que esses programas do ministério acabem beneficiando também as pessoas de baixa renda, os estudantes de baixa renda? Olha, Luiz Carlos, acho que essa é uma grande questão. No fundo, a desigualdade no Brasil começa no berço, mas ela se aprofunda na escola. Porque à medida que os filhos dos pobres não têm as mesmas oportunidades de educação que aqueles que têm melhores condições, você aprofunda a desigualdade. Você só cria uma verdadeira democracia se você der educação de qualidade para todos. E esse é o maior desafio que o Brasil tem pela frente. Você veja, o Brasil hoje tem a sexta economia, é um país que está muito sólido do ponto de vista macroeconômico. Nossas contas externas melhoraram, as contas públicas melhoraram. Nós estamos conseguindo reduzir juros. Ontem, o Banco Central colocou títulos da dívida externa no exterior, mais de um bilhão de dólares. E a taxa foi 3,5% ao ano em dólar nos próximos 10 anos. O Brasil nunca teve um crédito dessa qualidade. Então, tudo isso é muito positivo, o emprego batendo recorde. O Brasil hoje é respeitado no mundo, não precisa mais dinheiro para a FMI. Nós estamos emprestando dinheiro para a FMI. Mas o problema estrutural, o maior desafio que nós temos é a qualidade do ensino. O dia que o filho do reitor tiver as mesmas condições para estudar, que o filho da faxineira da universidade, esse país será uma verdadeira democracia. E para nós chegarmos lá, tem muito trabalho pela frente. Alguns instrumentos que foram feitos, por exemplo, o Bolsa Família, deram condições para as famílias mais pobres manterem o filho na escola pública. Porque isso, às vezes, nem era possível. Então, foi um estímulo muito grande. Nós temos aí muitas famílias que hoje podem preservar o filho na escola, porque estão recebendo o Bolsa Família e só recebe se o filho tiver a sigilidade, se for para a escola, que é uma forma de a gente motivar e estimular. Mas nós temos desafios imensos nessa direção. Tem muitos programas do Ministério da Educação que vão nessa direção. Por exemplo, o Mais Educação, principalmente para as escolas que têm o IDEB menor, estimula a educação em tempo integral para melhorar a qualidade do ensino. Então, o ProUni é um bom exemplo. Nós temos um milhão de alunos que dificilmente chegariam nas melhores universidades particulares do Brasil se não fosse o ProUni, se não fosse o Enem, se não fosse esse critério generoso de inclusão em que eles estão recebendo o Bolsa de Estudo para poder estudar em excelentes universidades por questão de famílias carentes e tiveram bom desempenho. Então, nós temos que dar essa oportunidade, que eu acho que é um grande desafio. Eu vou contar uma historinha que eu vivi lá na Unicamp. Nós tínhamos... Eu dava aula na Unicamp, sou professor da PUC da Unicamp, e nós tínhamos lá uma faxineira que trabalhava, limpava o cursinho dos estudantes. E ela chegou... E ela limpava, fazia o trabalho dela, no final do trabalho ela prestava atenção nas aulas. E um dia ela chegou para mim e falou, eu vou fazer o vestibular, o que você acha? Eu falei, eu acho que você deve, você está estudando, você está motivado. Ela fez, entrou. Entrou na Unicamp. Não tinha ProUni na época. Entrou na Unicamp, cursou o curso de licenciatura, depois fez mestrado, fez doutorado, e depois ela foi ser diretora do cursinho que ela era faxineira. O que esse exemplo demonstra? Que tem muitas mulheres no Brasil, e homens, é que nunca tiveram oportunidade. Passaram a vida inteira com a mão na vassoura, porque nunca deram a chance de pegar no lápis e na caneta. Não é que não são inteligentes e preparadas, é que simplesmente não tiveram a mesma oportunidade. Então, dar oportunidade, olhar para a educação pública de qualidade, é realmente o grande desafio para a gente continuar avançando no sentido da inclusão social e de uma verdadeira democracia. E só para concluir, Liscardo, no programa Ciência Sem Fronteiras, os alunos do ProUni têm direito. Todos os alunos do ProUni que tiraram mais de 600 pontos no Enem têm direito à Ciência Sem Fronteiras. Está assegurado, e já está acontecendo, e mais, um argumento que era dito, assim, ah, mas ele pode ter tirado 600 pontos no Enem, mas ele não tem necessariamente a proficiência em língua. É verdade. Isso nós consideramos. Por isso que as universidades federais vão ter curso de língua nas férias agora. A partir de agora, os alunos todos terão direito a curso de língua na língua que ele desejar. Além disso, os alunos que estão indo agora, ele fica seis meses podendo estudar língua, se ele não tem a proficiência, e depois ele fica um ano fazendo o curso dele na graduação. E nas línguas mais herméticas, mais difíceis, por exemplo, como o alemão, ele fica oito meses estudando lá o alemão antes de fazer um ano de curso. Então, também isso foi pensado exatamente para dar oportunidade para todos. E eu termino dizendo aos jovens, né? Quem estuda, escolhe o que vai ser na vida. Quem não estuda, é escolhido ou não. Então, estudar dá grandes oportunidades. Ciência Sem Fronteiras é mais uma porta que está se abrindo. muito importante para todos os jovens que estudam. E nós precisamos dar prioridade absoluta à educação, para que a educação pública tenha qualidade para todos. E esse é o grande desafio, talvez, o mais importante, o mais estratégico para a democracia brasileira. Luiz Carlos Ramos, alguma outra pergunta? Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito da criação da empresa brasileira para pesquisa e inovação na indústria, nos modos da Embrapa. Lembrando que a Embrapa é uma instituição com pouco mais de 30 anos e faz bastante sucesso em termos de pesquisa para a agropecuária. Como que funciona essa empresa brasileira para pesquisa e inovação na indústria, que foi criada em 2011, ministro? Olha, é uma excelente questão, Luiz Carlos. A Embrapa, ela é uma das grandes responsáveis para o Brasil ser hoje o segundo país que mais produz alimentos no mundo. Foi a pesquisa da Embrapa, entre outras instituições de excelência, mas a Embrapa teve um papel decisivo, que permitiu, por exemplo, que nós avançássemos a fronteira agrícola no Cerrado, desenvolvêssemos novas culturas, manejo, tivéssemos uma genética espetacular do gado. Realmente, o Brasil hoje é o país, nos últimos 10 anos, que mais aumenta o excedente exportável de alimentos. E nós temos uma base industrial diversificada, moderna, importante. Hoje, por exemplo, ontem nós participamos do lançamento do novo modelo de automóvel, que é a engenharia, a liderança da engenharia de um carro mundial que vai ser lançado em 100 países, foi feito no Brasil com 1.200 engenheiros da Ford. E vai ser produzido na Tailândia e na Índia para 100 países, mas a liderança da engenharia foi brasileira, o design, a plataforma, a transmissão, teve uma contribuição muito importante. Nós precisamos avançar nessa direção. Para ser competitivo, hoje, você tem que inovar. Ou seja, você tem que fazer de forma diferente para fazer com mais qualidade e mais barato. Esse é o grande desafio da economia contemporânea. E a inovação, ela exige ciência, tecnologia, criatividade, ela exige formação de recursos humanos. Como é a concepção da Embrapa? A Embrapa é uma parceria entre o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação com a CNI, a Confederação Nacional da Indústria. E nós elegemos os melhores centros de excelência que já fazem esse trabalho de apoio à indústria. Então, o Instituto Tecnológico, o IPT, o Instituto de Pesquisa Tecnológica da USP em São Paulo, que é um instituto centenário, o INT do Rio de Janeiro, que também é centenário, o CEMATEC na Bahia do Senai, que é o grande centro de excelência, o melhor centro do Senai no Brasil. E já temos mais quatro institutos. Nós temos sete institutos. A Embrapa, ela vai pagar esses institutos pelo atendimento à indústria na ponta. Quer dizer, pela qualidade da inovação que eles propiciaram. Então, nós estamos, na próxima terça-feira, dia 10, assinando um acordo entre o Ministério de Ciência e Tecnologia, a CNI e a Fundação Franhofer da Alemanha, que é um dos maiores centros de excelência no mundo. E a Fundação Franhofer vai fazer todo o acompanhamento da Embrapa. Nós vamos trazer toda essa tecnologia, essa metodologia, esses instrumentos de fomento à inovação, para colocar a Universidade Brasileira, o que ela tem de melhor, atendendo a demanda da indústria. Então, cada centro desse vai ter uma área para atender um setor da indústria, vai ser especializado naquilo que ele tem de melhor. E a indústria sabe como poderá encaminhar os seus pedidos, especialmente a pequena e a média indústria, que elas são muito mais ousadas na inovação, muito mais rápidas. E isso ajuda também a distribuir renda e riqueza no Brasil. Então, a Embrapa é uma solução muito criativa, inovadora. Nós estamos trazendo o que tem de melhor no mundo para dar um impulso à inovação na indústria brasileira.